Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal, viu? E hoje eu vou estar gravando pra vocês duas opções de maquiagem pra você poder fazer pro ano novo, tá bom? Pra vocês se inspirarem aí. E eu tô um pouquinho nervosa porque pra quem me acompanha aqui sabe que eu sempre faço o básico, né? Que é a sobrancelha e pele. E hoje eu estou trazendo esse vídeo aqui pra vocês com maquiagens diferentes que eu não sou acostumada a fazer. Eu espero que dê certo, tá bom? Então vocês fiquem até o final do vídeo pra vocês verem o resultado final. Eu escolhi fazer uma com delineado branco e a outra com aquelas pedrinhas, sabe? Com aquelas pedarias. Então, gente, bora ver no que vai dar, né? E é isso. Vambora pro vídeo. E é isso. Bora começar com as gravações por aqui. Cheguei vocês um pouquinho mais pra perto pra vocês conseguirem ver melhor, tá bom? Prendi também meu cabelo mais ou menos. Tirei do rosto. Aí eu coloquei o bico de pato aqui. E hoje eu vou começar com o olho, gente. Depois eu faço a pele, tá bom? Porque, como é uma maquiagem que eu não faço muito, que eu nunca fiz, na verdade, tô com medo de eu fazer besteira, né? E estragar a maquiagem toda. Então eu vou preferir fazer o rosto depois. Vou começar contornando a minha sobrancelha. Hoje eu vou usar essa preta aqui da Ruby Rose. E a minha tá bem velhinha. Faz tempo que eu não uso ela. Assim, tô usando a da Tracta, que é uma outra que eu tenho. Mas eu vou usar essa daqui. Eu uso a castanha escura. Sendo que a minha acabou, então eu coloco um pouquinho dessa e um pouquinho dessa aqui, ó. Pra ficar, tipo, equilibrado, sabe? E não fica exagerado, não. Não fica preto, não. E é isso. Voltei aqui com a sobrancelha pronta, gente. Ficou perfeita. Quando eu vou sair, nunca fica assim, né? Maravilhosa como tá agora. Incrível. Mas tudo bem, ó. Contornei, ficou assim. Eu gosto dela bem marcada. Eu sei que tem gente que não gosta, sabe? Mas eu gosto dela sim. E agora eu vou vir com um corretivo, tá bom? Pra anular a pigmentação da pálpebra. Pra sombra ficar mais pigmentada, tá bom? Ficar mais bonita. E é isso. E hoje eu vou usar esse daqui da Bruna Tavares, ó. Faz um tempinho que eu não uso ele. Vou pegar aqui um pincel, tipo língua de gato agora, pra me ajudar, né? Isso aqui acho que tá ali. Não, isso aqui tá com brilho. Preciso lavar meus pincéis de maquiagem. Urgente, porque estão todos sujos. Deixa eu ver se eu acho algum aqui. A gente pega esse daqui, ó, pequenininho. Que a cerda dele é mais firme. E pra mim dá também mais precisão, tá bom? Na hora que eu vou passar aqui. Agora eu vou fazer isso. Espero que dê certo. Mas vai dar sim. Gente, passei aqui. Foi um pouquinho difícil, mas eu consegui, ó. Falta passando esse olho de cá. Sendo que agora, antes de eu fazer isso aqui, eu vou pegar uma esponjinha, né? E vou fazendo batidinhas assim, pra tirar, né, o excesso do produto. Aí eu vou fazer isso aqui agora, ó. Bem de leve mesmo. Ah, isso aqui. Gente, antes de eu fazer isso aqui, eu vou vir rapidinho também com pó translúcido, tá bom? Pra eu poder selar esse produto aqui. Pra na hora, né, que eu for aplicar a sombra, quando eu for esfumar, ser mais prático, né? Ficar mais lisinho. Pra me ajudar. E é isso, gente. Não sei falar muito, né? Mas tô aqui tentando, ó. Aí eu vou passar. Vocês sabem que... Ó, peraí. Pra quem quiser, ó. O meu é esse daqui, da Playboy. É o único que eu tenho. Então vai ser esse aqui mesmo. Sei que vocês estão cansadas de ver, né? Mas é o que eu tenho, né, gente? Deixa eu... Aí eu vou passar aqui um pouquinho pra selar, ó. Bem devagarinho. Pronto, passei, ó. E também ajuda, né, a não acumular corretivo nas linhas. Tá vendo que eu tenho muita lente de expressão? Então ajuda também. Então, gente, nessa hora aí eu tava selando, né, o outro olho. Porque eu não tinha selado ainda. E ficou assim, ó. Seladinho. Bora pro próximo passo. Então, gente, é... O olho já tá, ó, seladinho. Ficou assim. Mostrei pra vocês agora, tá bom? E hoje que eu vou fazer duas opções de maquiagem. Eu vou fazer uma inspiração em cada olho, tá bom? Porque senão, gente, eu vou gastar muito produto. E meu bolso que lute, né, gente? Senão vou ter que lavar o olho. Aí fazer todo esse processo que eu acabei de fazer. E vai demorar muito, né? Porque agora... São que horas? Vem pra mim. São... São 11 horas. São 11 horas da noite. Tô gravando tarde pra vocês porque foi a hora que eu consegui vir aqui gravar. Então me valorizem. Deixa teu like pra me ajudar. Se você é novo, se inscreva aqui, tá bom? Pra me ajudar. E é isso, gente. Aí eu vou fazer primeiro uma e depois faço a outra. E vocês vão me acompanhando aí. Então, eu vou começar agora, tá bom? Passando uma sombrinha marrom. Pra poder, né, marcar o côncavo. Porque depois eu vim com um brilho, tá bom? Que faz parte da maquiagem. Vocês já vão entender. Então eu vou começar, né, esfumando aqui com esse marronzinho. Peguei essa paleta aqui minha da Uldurana. Que ela é muito boa essa paleta, gente. Ela é bem pigmentada. As cores que tem aqui são bem vivas. Vocês estão vendo? Olha só. Mas olha isso aqui. Como que fica? Muito pigmentado. Então eu vou bem de leve, tá bom? Pra não ficar pá. Porque é a inspiração pro ano novo. Não pro Natal, né, gente? Eu apreciei até um vermelho. Então bem suavemente, ó. Aí eu vou assoprar. Bater aqui. Como sempre faz. Não sei o que. E eu vou esfumar aqui, ó. Meu olho. Gente, ó. Eu puxei bem pra cá, ó. Pra dar continuidade. Pra não ficar marcado, sabe, ó. Não sei esfumar muito bem, não. Mas eu dei um jeitinho. E eu coloquei um pouquinho mais de produto pra vocês conseguirem ver aí na câmera, tá bom? Senão não vai aparecer nada. Vai aparecer até que o olho tá assim, ó. Cru, sem nada. Então por isso que eu carreguei um pouquinho mais. Mas que se você quiser fazer essa, você coloca menos, tá bom? Sombra. Coloca uma mais clarinha. Ou até essa que eu coloquei, né? Mas um pouco menos. Aí ficou assim, ó. Vou esfumar mais um pouquinho aqui. Pra mim começar já com o outro produtinho. Próximo passo. Que agora eu vou colocar brilho, gente. Porque eu amo brilho, né? Vocês sabem. Eu vou usar esse daqui que eu tenho, cara. Que ele é bem antigo, ó. Ele é um rosê com bastante brilho, tá vendo? Sendo que eu nem sei se isso aqui vende ainda nessas lojas de maquiagem. Mas com certeza deve ter algum parecido lá. Não sei. Mas eu vou usar muito tempo que eu não uso. Não tem nem a marca aqui, gente. Eu acho que é da Ruby Rose. Eu não sei. Mas bora ver, né? E, ó. Peguei um pincelzinho aqui. Aí eu vou passar bem de leve brilho assim, ó. Na pálpebra. Pra poder, tipo, marcar, sabe? Deixa eu entender. Não sei explicar muito bem, não. Ele é assim, ó. Uma sombra líquida. Ó. Tá vendo? Pra vocês conseguirem ver. Aí eu vou colocar um pouquinho aqui na minha mão, ó. Olha só como que ele é bem pigmentado. Aí tá parecendo até a dourada pra vocês. Mas é um rosê gold. Aí coloquei aqui. E vou fazendo assim com a pincela que eu acho melhor, né? Pra não ver muito produto. Ó. Aí vou fazer assim. Gente, quando demorar muito, como o pincel não tá funcionando, gente, eu vou vim com o dedo mesmo. Pra ser mais prático. Senão eu vou demorar muito aqui. Só no olho. Aí eu vou fazendo assim, batidinhos com o dedo. E, ó. Pra ser mais rápido. Até que tá funcionando. Gente, passei, ó. Ficou assim, ó. Se joguem no brilho. Porque é ano novo. Por isso que ficou assim, ó. Eu amei. E eu quase não uso esse negócio, gente. Eu amei. Falei até com a Thaís aqui que ela tá aqui me ajudando. É, minha irmã? Falei, nossa, a gente nem usa esse negócio, né? Negócio tão bonito. Olha só como que ficou. Eu amei, ó. Eu adoro o rosê gold. E se você quiser também colocar aqui só um cílio postiço, vai ficar lindo também. Vai ficar perfeito. Porque a sombra já é bonita em si. Mas eu quero dar um pá. E por isso que eu vou colocar então o delineador branco. Vai ficar bem assim bonito, sabe? Aí eu vou fazer aqui agora. O meu é esse daqui da Face Beauty. Ó, vou usar ele. Foi bem baratinho. Não me lembro o valor. Mas não foi caro não. Eu comprei nessas lojas de maquiagem mesmo. Acho que foi uns 12 reais ou até menos. Nove. Foi alguma coisa assim, tá bom? E quando eu cheguei aqui em casa, né? Eu fiz o teste na mão pra ver se ele é pigmentado. E ele é bem pigmentado. Olha só como que ele é bem branco. Naquilo de branco transparente feio. Aí agora eu vou fazer. E esse delineado que eu vou fazer é um pouco diferente. Nunca fiz tão bem. Vou fazer pela primeira vez aqui junto com vocês. Que é aquele que a gente puxa aqui, né? O gatinho. E depois puxa um pouquinho aqui em cima também. Tipo, marcando. E eu espero que fique bom, né? Eu sempre quis fazer essa maquiagem. Mas nunca fiz. Então, tô fazendo aqui agora. Vindo com vocês. Pra vocês se inspirarem. Então, vou fazer aqui agora. Nessa parte aí que foi o carro. Gente, eu tive que tirar o delineado que eu tinha feito. E fazer outro. Mas eu expliquei pra vocês o porquê. Voltei aqui pra falar pra vocês, gente. Que nada é perfeito. Eu tive que tirar a perninha que eu fiz. Porque eu fiz muito grossa. E esse tem que fazer... Desculpa. Esse tem que fazer bem em pé, ó. Aí eu fiz de novo. Tava fazendo deitado. Aí eu puxei bem lá pra cima. E fiz bem fininho, tá vendo? Olha só como que ficou. Tá? E sim ainda com aquele lado. Porque eu ainda vou ajeitar, né? Mas deixa eu fazer primeiro aquela parte de cima. Só voltei aqui pra falar pra vocês. Que deu errado. Eu não acertei, né? Aí agora eu vou voltar aqui. Então, mostrei pra vocês como é que ficou. Eu amei. Não tô acostumada a fazer esses negócios. Meu olho então busquei a gente estranho um pouquinho. Mas eu gostei. Antes de eu fazer, eu tinha mostrado pra vocês, né? Esse daqui. Esse delineado. Mas eu não recomendo, gente. Por quê? Quando a gente passa e depois vai acertando. Ele é tipo o que não aceita a segunda camada. Aí fica craquelando, sabe? Esfarelando. Então ele é um pouquinho ruim. Se vocês quiserem comprar um delineado branco. Vocês peguem de outra marca. Testem lá, tá bom? Porque esse aqui eu não gostei muito. Ele não é ruim. Ruim, ruim. Ele é bem pigmentado. É porque você não consegue fazer o acabamento, entendeu? Por conta que ele vai tirando a camada de baixo. Mas ficou assim, ó. A intenção desse delineado, gente, é você puxar ele bem pra cima. Aí depois você pega aqui a pontinha e puxa pra cá, ó. Aí é pra você ter um gatinho, tá vendo? Sem o delineado assim por dentro. Se vocês forem perceber, olha só como é que fica. Parece até que a gente puxou e tá fazendo. E não preencheu aqui, ó. Aí fica assim. Tem gente que puxa até aqui pra frente, ó. Mas o que eu quis fazer mesmo era esse. E eu gostei. Essa mica aqui já tá pronta. Só falta mesmo colar os cílios. Aí eu vou fazer esse olho aqui agora. E depois eu colo nos dois. Pra ficar melhor, né? Pra não ter que ficar colando um e depois ficar colando o outro. E agora bora pra segunda inspiração, tá bom? Que é a outra maquiagem que eu vou fazer. Eu sei que agora vai parecer que vai ficar meio estranho. Mas foque, gente, nesse olho daqui, tá bom? Não esquece esse daqui. Que eles vão estranhar, né? Que vai ficar estranho aí pra vocês. Mas foquem nesse. E é isso. Vou pegar aqui minha palheta que eu vou começar a maquiagem. Que vai ser também puxado pro rosê, tá bom? Tô fazendo as cores que eu mais gosto. Que é as cores que eu mais uso, tá bom? Por isso que eu quis fazer os dois rosê. Mas vocês vão adaptando conforme as coisas que vocês têm na casa de vocês. Tipo prata, dourado. E eu também tô fazendo com as coisas que eu tenho, tá bom? E eu vou usar esse rosê aqui. Que vai ser minha primeira cor de transição, tá bom? Pra mim poder começar. Ela é muito bonitinha. Aí eu vou pegar aqui um pincel agora. Que vai ser esse daqui, ó. A serra dele já é bem molinha já. Que eu vou fazer tipo um esfumado. E aqui, Brastec, tá sujo de outra sombra. Mas não é não, tá? É da cor do pincel mesmo. Ele é assim, ó. Ele é lindo esse pincel. Parece a varinha daquele filme. Qual que é? É, da Cinderela. Parece bem, mas ele é lindo. Olha só. E bora começar, gente. Eu sou muito boba. Meu Deus do céu. O que que eu fiz? Então, gente. Acabei de fazer aqui a base. Ficou assim, ó. E agora eu vim com outra paleta, tá bom? Que é rosa também. Sendo que não vai puxar tanto pro rosê, tá bom? Decidi mudar aqui. Que é um rosa mais escuro, tá bom? Mas ele é bem pigmentado. Que é dessa paleta aqui da Ludurana. Que é bem pigmentada essa paleta aqui. É igual aquela outra que eu mostrei pra vocês, entendeu? Sendo que essa aqui é com esses tons. Aí eu vou estar usando essa daqui, ó. Que eu escolhi. Pra mudar também um pouco, né? Porque sempre fazendo essas cores aqui. E é isso, gente. E a intenção... Eu vou marcar o côncavo em formato de gatinho, tá bom? Aí eu vou esfumar. E não tem problema, gente, se ficar torto no meio. Porque depois a gente vai corrigir, tá bom? Que é o próximo passo. Então eu vou pegar aqui um pincel pra gente poder começar. Que é esse pincel aqui, ó. De esfumar, tá vendo? Que a certa dele é um pouquinho mais curta. Pra me ajudar, né? Pra me dar precisão na hora que eu for esfumar. Então eu vou começar aqui agora. Ó. Vou pegar aqui o rosinha. Eu adoro rosa. Olha como que é pigmentado também. Vou bater assim pra tirar o excesso. Pegar aqui o espelho. Gente, ficou assim, ó. Eu coloquei a sombra na parte que eu queria. Ó. Aí eu fui esfumando assim no côncavo. Vocês viram. E depois eu fiz assim, ó. Na forma diagonal. E fui puxando assim pra cima, ó. Tipo um delineado também, ó. Eu fui fazendo assim, ó. Puxando pra cá. No começo, gente, parece que tá dando tudo errado. Mas eu prometo pra vocês que no final vai dar tudo certo, tá bom? E agora eu vou usar o corretivo, gente. Pra gente poder consertar, né? Pra ficar em forma de delineado, esfumado. Aí eu vou estar usando esse corretivo aqui da Tracta. Vocês vão entender já já. Pra gente fazer, né, aquele famoso quick kiss. É alguma coisa assim, tá? Mas vou deixar passando aqui pra vocês saberem o que eu tô falando, tá bom? Porque é um negócio difícil de se falar, hein? É um outro trem difícil. Gente, então. Peguei esse pincel aqui chanfrado, tá bom? Pra quando for fazer um negócio, ficar exatamente onde que eu quero, tá bom? Se você pegar um pincel muito mole, você pode perder o controle na hora que você for fazer aqui o negócio que eu vou fazer agora, entendeu? Por isso que eu peguei esse aqui, que ele é bem firme e bem fininho, tá vendo, ó? E agora eu vou começar aqui a fazer. Já mostrei pra vocês, né, o corretivo que eu vou usar, que é esse aqui da Tracta. A minha cor, gente, deixa eu ver. Enfim, não tá aqui a minha cor. E se tiver, deixa pra lá. Vou começar aqui a fazer. Então, gente, melhorei aqui um pouquinho da iluminação, tá bom? Porque já tá bem tarde. E pra quem achou que ia dar errado, minha gente, eu fui certo. E olha só como que ficou lindo. Vocês viram, né, que eu peguei aquele pincel chanfrado e ele é perfeito. Porque eu fui desenhando assim, ó, até aqui. Aí depois eu vim pra cá, ó, puxando a perninha do gatinho. E depois eu fui preenchendo, assim, com o corretivo aqui dentro. Vocês acompanharam aí. E ficou assim, ó, tá vendo que o esfumado fica perfeito. E agora a gente vai pro próximo passo. E, gente, eu vou selar um pouquinho esse corretivo, tá bom? Pra não ficar marcando, né, nas linhas de expressão. Então eu vou pegar esse rosinho aqui, que eu usei primeiro, pra esfumar o olho. Ó, bem de leve mesmo. Só pra dar uma seladinha. Aí eu vou batendo assim, ó. Pra também o corretivo não ficar molhado, sabe? Aí eu vou fazer isso daqui. Então, ó, ficou assim, meninas. Ficou um pouquinho mais escuro, né, por conta da sombra. Mas eu gostei. Tá precisando até que tá rosé agora, né? Olha só como que tá bonito. E agora a gente vai vir com as pedrinhas. Eu nunca coloquei isso. Vai ser a primeira vez também. E depois, né, a gente pode dar uma iluminada aqui no cantinho do olho, tá bom? Aí isso a gente faz depois. E agora vem com as pedrinhas. Eu comprei lá em Caxias também, ó. Foi R$3,00. Olha, gente, é esse saquinho aqui, ó. Tá até o valor ainda, R$3,00. E é vários pedrinhas que vêm. E a gente cola com cola de cílios mesmo. Eu vou usar a transparente, tá bom? Pelo amor de Deus. A gente não vai colocar cola de cílios preta. Nossa, não vai ficar tudo feio. Vai ficar tudo cagado. Então, coloque transparente. Porque a fone tá caindo. Deixa ajeitar aqui. Então, vou pegar aqui a cola agora. Vou colocar na mão. Peraí, vou colocar mais. Ó, coloquei. E agora a gente vai pegar as pedrinhas. Eu coloquei elas aqui nesse potinho aqui de vidro. E peguei uma pinça também pra me ajudar. E a gente vai colocar entre a sombra clara e entre a sombra escura. Aí eu vou fazendo isso aqui em forma de delineado, tá bom? Tem gente que fez com pincel, sabe? Com coisinha. Mas acho melhor fazer com a pinça mesmo. Tô um pouquinho nervosa. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, então. Acabei de colocar. Olha só como que ficou. Ficou lindo, né? Essa make tá perfeita também pro ano novo. E vocês viram, né? Que eu tentei fazer com a pinça. Sendo que não funcionou. É porque eu também não vi nenhum vídeo das boleiras fazendo com pedarias a maquiagem, né? Mas eu acho que elas usam palitinho, sabe? Não sei. Se você souber, comenta aqui nos comentários, tá bom pra mim saber. E funcionou comigo como? Eu pegava a cola, colocava uma botinha assim, ó. E pegava a pedrinha. Com ela viradinha já, eu pegava assim um dedo, eu enfiava. Aí ela vinha aqui, ó. Aí eu colocava, entendeu? Aí eu pressionava um pouquinho. E funcionou, tá bom? Já tava em desespero aqui. Falando, meu Deus, se não vai dar certo. O que que eu inventei? Mas graças a Deus. Foi uma dor de cabeça, mas deu certo no final. E agora eu vou fazer o pontinho de luz, tá bom, aqui. Então, você pode usar iluminador aqui, tá bom? Ou um pigmento. Eu vou usar um pigmento pra ficar bem pigmentado, do jeito que eu gosto. Vou usar esse daqui, ó, que eu tenho aqui. Ele é um rosê. Olha que lindo, gente. Vou pegar aqui um pincelzinho. Aí, ó. Ele é tão fininho, você tem que abrir aqui. Ó. Aí eu vou colocar um pouquinho aqui na tampa. Só esse pra ele de cá, tá bom? Olha, eu fiz, ó. Mas eu esqueci que eu não tinha feito a pele ainda. Então eu vou fazer. Se eu passar a base assim no gosto todo, já vou colar os cílios, tá bom? Se eu passar a base assim no gosto todo, já vou colar os cílios, tá bom? With you, I don't ever feel calm. I could feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. The hall's full of pins. Pierce my heart straight through. O que é isso? Tô pronta, gente Vocês viram que eu me superei, né Passei até um batom aqui nessa boca Porque eu não gosto de passar batom, vocês sabem disso, né Fiz a minha pele já também Não fiquei falando com vocês Porque foi a mesma coisa de sempre Mas deixei rolando aí pra vocês acompanharem, tá bom O foco mesmo desse vídeo Era os olhos e ficou assim Já vou mostrar pra vocês o resultado mais de perto E se tiver alguma coisa Manchada no meu rosto São as iluminações Porque eu coloquei aqui algumas iluminações artificiais Pra melhorar aqui a qualidade Porque já tá bem tarde, entendeu Passei também máscara de cílio Vocês acompanharam aí Eu ia até com as cílias postiços, gente Mas tá bem tarde E como o meu cílio é bem grande Eu fui, ó Passei bastante rímel mesmo E ficou assim, ó Gente, eu gosto E é bom que vocês conseguem ver Melhor também a maquiagem, né Que eu fiz E é isso Agora vamos pra vocês mais de perto Pra vocês verem o resultado Música 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 Had to rise up just so they could see me Did what I had to do just to feed me And what was left over I put towards my dreaming But the only thing in life that has meaning Are the things you gotta work for, believe me Taken to your hands a plan Your own hands can land your own brand and damn I feel like no one takes accountability They want the credibility, convincingly unwilling to... E foi esse o vídeo, meninas. Já mostrei pra vocês o resultado, né? Ficou lindo. Olha isso aqui, cara, tô apaixonada. Não sei nem qual que mais eu gostei, porque eu gostei dos dois. Trouxe pra vocês essas duas make pra vocês se inspirarem. Espero muito que vocês façam, tá bom? Se vocês forem fazer, me marquem lá no meu Instagram. Vou deixar passando aqui. Eu vou adorar ver que vocês reproduziram, né? A maquiagem que eu trouxe aqui hoje no canal. Não sou nenhuma maquiadora, mas dei o meu melhor. Só de vocês me verem com esse batom aqui na boca. Vocês já estão me vendo que eu me esforcei mesmo. Que eu não sou nem de passar batom, gente. E foi esse, tá bom? E comenta aqui nos comentários qual maquiagem que vocês mais gostaram. A primeira que eu fiz, que foi esse olho aqui. Ou a segunda, que foi esse daqui, tá bom? E é isso, ó. Um beijão e até o próximo. Tchau, tchau. E lembrando, rapidinho. Essa semana, gente, eu tenho um novo tem vídeo todo dia, tá bom? Tô postando pra vocês todo dia. Então vão fazer maratona aqui dos vídeos anteriores pra me ajudar. E é isso. Tchau, tchau. Tchau.